Olá, boa noite, vocês que nos acompanham com a nossa página Itabela da Varoagem. Estamos com mais um Javas Intervista. Hoje vamos falar com o nosso pastor Azarias, vice-presidente do campo de Itabela e presidente da UMAAD. Primeiramente, para o senhor, pastor Azarias, nós queremos saber um pouco sobre os projetos que nós teremos esse ano de 2018. E o senhor participou do nosso trabalho aqui, como o senhor avalia o crescimento que Deus tem proporcionado, que o senhor tem vivido juntamente com a nossa exigência. A partição já, a partição a todos que eles ouvem. Quero dizer que estou, em velas, alegre de fazer mais um ano participando do Juventude. E os nossos programas para este ano, dia 1, nós já temos algo para darmos início a um evento que acontecerá em dezembro, que é o nosso congresso, e nós já estaremos com a feijoada para começar a brilhantar e conseguir agaminhar fundo para esse evento. E já começamos hoje também distribuindo os jovens nas congregações com a participação, para que haja uma integração entre as congregações e sede. E estamos juntos aí para brilhantar, dar força, animar os jovens a ter o nosso congresso. E o trabalho aqui, eu vi um crescimento nesses últimos dias junto aos jovens. E isso é bom, saber que a juventude está dinâmica, está procurando a cada dia ganhar mais jovens para o reino de Deus. Isso é magnificante, isso agrada a Deus e nos alegra também saber que o trabalho cada dia está crescendo. Queremos que o senhor deixe uma mensagem para os jovens que ainda não servem ao senhor, e para os que estão integrados à nossa margem de convidamento, para que eles possam abraçar o projeto, porque o senhor líder, o senhor é presidente, nós sabemos que sem eles nós não podemos, nós não fazemos sozinhos. Então que o senhor esteja realmente fazendo a chamativa, fazendo o convite para os jovens abraçarem ao margem de ser em 2018. Para aqueles que ainda não fizeram um compromisso ainda com Deus, eu quero deixar um alerta para você. Tudo isso que está acontecendo é sinais dos fins do tempo. Você precisa estar de olhos atentos, abertos, para entender que tudo quanto está acontecendo, a Bíblia já estava registrando, já está registrado na Bíblia Sagrada. E só basta as pessoas entenderem e ver que estamos realmente já à beira do arrebatamento da igreja. Então é um despertamento para que os jovens que não fizeram compromisso ainda, que façam compromisso. E para aqueles que estão junto conosco, quero dizer que abrace, abrace ao líder, aqueles que estão junto a vocês, para que o trabalho venha a crescer com mais êxodo, com mais dinamismo, da medida que todos abraçarem. Porque quando somamos força, nós somos mais fortes e o trabalho fica mais dinâmico. E Deus só tem que agradar dos nossos filhos. Esse é o nosso pastor Azarias, nós agradecemos a presença do Senhor aqui na nossa congregação e que Deus esteja abençoado. O prazer é todo meu de poder estar junto a vocês e pode contar conosco naquilo que for necessário durante todo este ano e até quando Deus permitir que estivermos juntos. Amém. Continuando já o nosso trabalho com o nosso pregador Gustavo Santos, jovem abençoado, quero primeiramente agradecer por você ter vindo ministrar a palavra aqui. E você, por ser jovem, como você tem avaliado o trabalho com a juventude na Assembleia de Deus com o Alassomade, nesse ano de 2018? O ano de 2018 começou por agora. Eu tenho avaliado que, graças a Deus, a juventude tem se salsado, a juventude tem se animado. Muitos estão ainda fracos, mas Deus está vivando, Deus está transformando. E que a juventude vem a permanecer assim, buscando, se revestir da coragem, da justiça de Deus. Porque para vencermos o maligno, para vencermos todas essas dificuldades aí, todas as tentações que vêm na juventude, nós precisamos da palavra de Deus como princípio e base. É, também assim como você é jovem, você também é, eu quero que você deixe uma mensagem. Porque sempre no vídeo que nós fazemos, nós, pode até parecer repetitivo, mas é porque é que a gente toca, vai chamar, para convidar os jovens que ainda não servem ao Senhor. E aqueles que servem, mas que de alguma maneira estão distantes, que você esteja convidando eles, para que estejam mais perto do Senhor. E fale para eles, o quanto Deus tem operado e tem feito na sua vida. A palavra do Senhor nos diz, no livro de João, do evangelista João, no capítulo 8, no versículo 51. É verdade, é verdade, vos digo, que aquele que guardar a minha palavra nunca virá morte. Eu quero dizer a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e a você que agora já é o discípulo de Cristo, eu quero dizer a todos, que a palavra de Deus é a única que traz vida. Como está escrito, aquele que guardar a minha palavra nunca virá morte, queira entregar a tua vida a Cristo. Quantos jovens te perecem hoje? Quantos jovens escolheram o lado errado, o caminho errado? Mas saiba de uma coisa, Jesus é vida, Jesus é o único que morreu por nós. Porque esses que estão no mundo, o inimigo, ele traz tristeza à nossa alma, ele não morreu por mim e por você na cruz. Saiba de uma coisa, Jesus Cristo foi humilhado, foi crucificado por mim e por você. Então nós devemos reconhecer, não importa se você não tem conhecimento, porque Deus dá conhecimento àqueles que necessitam, Ele dá sabedoria àqueles que necessitam. Então essa é a palavra de Deus ao teu coração, que Deus, Ele pode ainda trazer a palavra a você, porque Ele é vida, porque aquele que guarda nunca virá morte. Essas são as palavras de Deus. Amém, Gustavo? Pai do Senhor, obrigado que Deus já ressuscitou. Em nome de Jesus. Agora com a nossa cantora Maria Mítica, primeiramente quero, em nome dos jovens, agradecer pela visita e quero saber, qual foi a sua impressão a participar aqui, como você se sentiu por ter participado conosco aqui? Sou muito agradecida por cantar aqui e que o Senhor venha abençoar esse ministério, que é muito feliz de estar aqui, conhecer mais uma família de uma morada no céu e tenho muito agradecida de você ter me convidado e o Senhor venha abençoar cada um. Então nós queremos agradecer a vocês, o João Gustavo, o Pastor Azarias, e pedir a vocês que curtam, compartilhem a nossa página do Tabela Varoagem. Agradecer também o irmão Fábio Prats por nos ajudar, nos auxiliar nesse trabalho e que vocês estejam divulgando, porque aqui realmente não é nada para denigrir ninguém, mas sim para fazer o que Deus nos mandou, que é levar a palavra dEle. Então que vocês curtam, compartilhem e estamos juntos, paz do Senhor e voltamos semana que vem. Obrigado. Obrigado.